Falando em telespectador, meu diretor, vamos ao recado do telespectador, por que não? DDD 33, 99, 111, 14, 43, enche o telão. Olá, Nico! Hoje é um dia muito especial. Hoje o meu príncipe Heitor completa 5 anos. Quero agradecer a Deus por esse menino cheio de luz, amor e bondade. Feliz aniversário de sua mamãe, Natália. Aí sim, hein? Nico! Ah! Hoje tivemos um café da manhã repleto de muito amor. E é nessa hora que a gente tinha que ter sido convidado. Café da manhã dava pra gente encarar, não dava? Dava. Aí, Gabigol, o café da manhã teve até um negócio de um quibe aqui, um pão de queijo, uma bananinha. É, e aquele merchanzinho ali, né? Bruto. Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Tudo bem com você? Vamos almoçar toda hora. Toda hora aí, ó. Você é seu nota mil! Que Deus abençoe sempre esse jornal maravilhoso. Sou a Gláucia do Vila Isa, ligadinha no BG. Ô, Gláucia! Obrigado por sua audiência. É nessa hora que a fome nos alcança, né? É, uma comidinha dessa cairia bem, né? Ou você prefere uma... Como é que é o nome de salgadinho que você come lá? Catarina, Catarina. Próxima! Boa tarde! Nobilíssimo! E eu sou isso aqui? É o professor, né? Tá de volta. Pesquisa, Nike, por favor. Nobilíssimo! Automobil... Não, não é automobilismo não, rapaz. Eu sou aquilo ali? Nobilíssimo? Vê se eu sou isso aí, ô Nike. O que é nobilíssimo? O jornal tá no ar, viu, Nike? Se puder ser mais rápido. Ah, tá vendo como é que escreve. Nobilíssimo. O que é? Grita aí. O que é nobilíssimo? Tio Oleno, você vai vendo aí. Boa tarde, nobilíssimo Nicomédias. Vou ver se eu sou isso aqui mesmo. E equipe do BG, você é o Arauto. Arauto? Sou alto mesmo, hein? Arauto? Hã? Que ar a terra? Não, Arauto, do Leste Mineiro. Você e seu staff. Que homem! Você e seu staff são sensacionais. Um abraço pro professor Marcos do Cidade Nova, GV. É ele, Franco Dani. Aí, lê aí, Lamoninha. O que é esse negócio de nobilíssimo aí? Lê bem alto aí. Nobilíssimo. Deixa eu ver se eu sou isso aí. Excessivamente nobre. Muito majestoso. Tá bom. Eu sou mesmo. Eu sou. Boa tarde. Muito majestoso, Nicomédias. Eu sou um arauto. Eu sou um arauto, um porta-voz. Eu tô no topo aí, rapaz. Defendendo a bandeira, a flâmula da TV Leste aqui no Leste e Nordeste. Minas. Professor Marcos. Nossas condolências. Próxima. Aí, ó. É o que? Negócio de avião? Aeromoça, né? Não é? Boa tarde, Nico. Aqui é a Claciana do Planalto e Patinga. Manda um abraço pra minha mãe, Adalice. Essa mulher guerreira que eu amo muito. Ela mora no bairro Industrial, em Santana do Paraíso. E fica ligadinha no seu programa. Você anota? Meu! Claciana do Planalto. Mandando beijo pra dona Adalice. Essa mulher guerreira. Que mulher. Vou mandar um balança pra ela lá. Balança aí. Que se você deixa. É Santana do Paraíso que tá aqui, rapaz. Ligadinho. Ela aí, ó. Hoje tem Cruzeiro, né? Boa tarde, Nico. Sou a Victoria. Tenho 10 anos e sou de GV, bairro São Paulo. Estou ligadinho no BG. Nico! Oi! Manda um abraço pra minha querida irmã Ana Júlia e minha mãe Rosilene. Estão abraçadas. Ana Júlia e a Rosilene. Daqui a pouco tem mais.